Música Queridos, xalão! Sou o professor Roberto Silva, sou professor de teologia E eu gostaria de perguntar Você talvez já se perguntou a beleza da criação Como o criador fez esses pássaros que passaram aqui por nós cantando Toda essa mata verde, toda essa beleza Lá no Gênesis o termo hebraico é Bará Bereshit Bará Elohim Em princípio criou Elohim E por trás do significado do verbo Bará, criar Existem muitas coisas E eu gostaria de te convidar Se você quer saber mais como Deus criou toda essa beleza Conhecer as escrituras com profundidade Entre em contato conosco Estude teologia conosco 11 970 98 42 32 Esse é o nosso contato E vamos contemplar mais um pouco De toda essa beleza, né? De toda essa beleza natural Venha! Curso de teologia com o professor Roberto Silva Curso de teologia com o professor Roberto Silva